A situação de Maringá, aquilo ali é um semáforo, olha lá, olha isso, olha as árvores, sem semáforo, sem energia, tá um breu, só tem iluminação dos carros, olha isso. Bom, gente, tô aqui na rua, você vai andando por Maringá, tem árvores caídas em tudo que é lugar, tem mais de 65 mil pessoas sem energia elétrica, algumas sem água e muitos desastres aconteceram na noite anterior. E assim, eu não vi nada, eu tava dormindo, eu simplesmente acordei de manhã e falei, nossa, choveu, já falou choveu, só que o carro tava balançando e você não ouviu nada, eu falei, gente, eu não ouvi nada, eu tenho o sono muito pesado, então eu não vi nada, mas os ventos chegaram a 80 km por hora, destruiu muita coisa, metade da cidade tá sem energia. Nós ficamos sem energia, na hora do temporal começou a queda de energia e aí depois voltou só no outro dia anoitecendo, pouco antes de anoitecer a energia voltou pra gente, mas tem pessoas que não voltou a energia e não tem previsão de volta. Então foi muito tenso e eu não vi nada, 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 eu só tô vendo assim, rastros de destruição pra todo lado, mas o temporal em si eu não vi, agora eu tô vendo as notícias, tô vendo as fotos, eu vou postar um aí pra vocês verem o estrago que foi feito aqui. A situação foi caótica, muitas árvores saíram pela raiz, Maringá é conhecida como uma das cidades mais arborizadas do país e por isso teve um estrago tão grande, teve caixa d'água que caiu dos prédios, teve carro que a árvore caiu em cima e alguns semáforos até agora não estão funcionando, por isso tá um caos poder dirigir durante a noite. Quem olha esse céu lindo, esse Maringá limpinho, cheio de nuvens, essa paisagem bonita, nem imagina que caiu o maior temporal, gente, o negócio foi feio mesmo. Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, eu não tô gritando que meu filho tá dormindo. Já clica em gostei no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Vamos entrar? Vamos entrar que meu pai chegou aqui, ele veio visitar a gente, vai tomar café, vai almoçar com a gente e eu tô muito feliz. Olha só a mesa do café que a gente vai tomar aqui, já foi lá na padaria, comprou pão francês, comprou pão de queijo, porque eu amo pão de queijo, aí ele colocou pra adoçar o café à parte, porque o meu café é sem açúcar normal, eu tomo com xilitol. Olha lá, meu xilitol ali. Gente, esse xilitol é o zóio da cara, 100 gramas custa 7 reais. É, porque é um açúcar pra não engordar, que ajuda no processo, né? Vamos tomar o café? É que na café cremoso custa 5 reais. Pelo livro, pelo livro, pela Mari, pelo Ito, amém. Esse daí que ela tá apontando é pra você fechar o zóio. É, não é, não é? Ai, que delícia. A pia, filha, pega o copo e leva lá na pia. Olha lá, gente. De onde vem meus talentos pro YouTube, gente? Aê aí. Olha lá, tá lá brincando aqui, ó. Tá nós brincando aqui, depois de nós é nós de novo. Iva, vem aqui. Pega o copo aqui e leva lá na pia. Então, o iPhone 13, 2 terabytes. Gente, esse morador do Ito aqui é um controle de moto. Só que é um pesado, 10 mil reais. Mas pagou 30 reais lá na rua, ele adora. Tô aí. Paguei 4 mil no meu, já não. Segundo, não, mas tem segundo. Não, meu, tô mentindo. Fala, pai, como é que faz pra encontrar? Como é que vocês fazem pra encontrar meu pai, gente? Vocês primeiro baixam o Tinder. Não, tem Tinder, não. Não tem Tinder, não. E deixa o super like. Tem igual caipira, pode procurar. Não, não tem, não. O meu coelho no Tinder, o Badu. Não tem Badu também, não. Não tem não, tá lá. Aqui, você vê, não tem Badu, mas não tá lá, não. Apagou tudo. Meu pai apagou tudo, que agora ele é cliente. Exato, evangélico. Qual que a gente quer levar? O que que é isso? Pós café da manhã, meu pai deitou ali, tá deitado lá no fundo. E o Jair vai fazer almoço. Na verdade, eu e ele. Eu vou fazer o macarrão e a maionese e ele vai fazer a carne. A carne, ele vai fazer um frango. Ele vai cortar em pedaços pequenos. E a gente vai fritar na nossa airfryer, que é aquela ali. O meu pai tá dormindo aqui, ó. Tá cansado. A gente botou um colchão aqui pra ele deitar, porque ele queria deitar aqui fora. Agora aqui tá mais fresquinho, lá dentro tá meio quente. Ó. Tá aqui no fundo. E aí, enquanto isso, o Jair vai fazer o almoço. Tô colocando sal aqui na água pra cozinhar macarrão. E aí eu só coloco sal, gente. Quando, né, lá no começo do meu casamento, eu colocava óleo também. Não adianta nada. É melhor não colocar. Aí eu vou cozinhar essa mandioca. Eu comprei aqui. Tem um rapaz que passa vendendo aqui. E aí eu comprei um quilo. Aí eu cozinhei meio. E agora eu vou cozinhar esses dois pedaços aqui pra fazer aquela maionese de mandioca deliciosa. E assim, eu sempre cozinho na panela de pressão, que vai mais rápido pra cozinhar. E o ovo eu cozinho num caneco. Então eu cozinho a maniça na panela de pressão e o ovo num caneco. Pra ir mais rápido. Tô dourando a cebola aqui. E vou colocar molho de supermercado. Paguei um real nesse molho. Será que vai prestar? Vou testar. Ó, já achei bem líquido. Liguei a luz aqui pra mostrar pra vocês. Mas apesar de ser bem líquido, ele tá com a cara muito boa. Hum, gostoso, gente. Daí eu vou acrescentar agora um queijo ralado. Eu acrescento ele no próprio molho. Eu também faço outras formas também, mas eu gosto muito do jeito que fica o gosto. Se eu acrescentar diretamente aqui. Essa airfryer você pode abrir ela durante o processo. Pra ver como é que tá, ó. Tem essa... Pra não queimar a mão. Olha como é que tá ficando. Jefferson temperou a carne. E meu pai tá dormindo ainda, gente. Mas apagado. Se eu soltar uma bomba ali, ele não acorda. Quando me perguntam quem que eu puxei. Aqui, ó. Posso soltar uma bomba que ele não acorda. Eu também sou desse jeito. Vou acrescentar aqui no nosso molho, gente. Meia caixinha de creme de leite. E agora, macarrão. Gente, agora a mandioca cozinhou. É bem molinha. Eu piquei o ovo e coloquei cebolinha. Agora eu vou só temperar com sal. E essa maionese aqui, que eu gosto muito dela. Já que eu não gosto, eu tempero com aquela cara. E tá quase pronto o nosso almoço. Compartilhando a mesa com vocês, gente. Esse aqui é o nosso almoço do Mipó. Vai, vem almoçar. Vamos almoçar. Gente, a Olivia tá com muito sono. Ela precisa dormir, porque ela tá muito chata. Olha lá o tanto que ela tá chata, porque tá com sono. Não leva pra não. Esse é o meu prato, gente. Tem que ter a data, porque... Pra postar no grupo, né? E olha quem tá comendo aqui com a gente. O Rita. O Rita e o vovô. E a Mário e a Olivia. Vamos comer, Rita? Rita. Rita. Mais tarde. Boa noite, gente. Estamos a caminho. Quase chegando na igreja. Hoje a gente veio por outro caminho. E o Jair tá falando aqui que é mais longe esse caminho. E o motoqueiro acabou de furar o sinal aqui. É, vamos pra igreja verde. Olha lá. Chegando aqui quase, já tá sem energia, ó. Esse lado aqui sem energia. Por conta do temporal. As árvores aí, ó. No meio da rua. Vira na próxima, já. Mãe, olha. O mercado tá aberto. Todo dia tá aberto da noite. Olha o breu. Olha o breu. Que tá isso aqui. Gente. Tudo sem energia. Mais de 65 mil pessoas estão sem energia elétrica aqui em Marigal. Olha aqui. Árvores caídas. Árvore aqui. Árvore aqui. Árvore aqui. Olha a situação das ruas. E foi cortada, sabe? E foi cortada aqui ainda, olha. Passa no cantinho, amor. Olha isso. Ó, afiação. Aqui no bairro da nossa igreja tá todo... Todo sem energia elétrica. E a gente tá indo pro culto mesmo assim. Porque hoje é santa ceia. Olha lá. Tem o pessoal iluminando com o carro. Você vai virar à direita, amor. Anda mais rápido um pouquinho. Chocado. Um breu. Olha as árvores. Chegando na igreja. Olha isso. A pessoa colocou a vela ali na mesa. Para ter energia. Olha isso. Foi. Colocou a vela na mesa para ter energia. Olha lá a mensagem que o pastor mandou no grupo. Queridos, graça e paz. Por ocasião do pedaval que houve, a igreja tá sem energia e não há previsão para retorno. Mesmo assim, haverá culto à noite. Com santa ceia, inclusive. No entanto, pedimos que quem for ao culto leve uma lanterna ou vela. Os mercados nos bairros ao redor, na igreja, não tem mais velas para vender. Vai ser uma ceia como Jesus fez no cenaco, com os discípulos. Será emocionante. Mariana, sai daí do portão. Vamos? Moça a boca, mãe. Oi? Moça a boca. Vamos? Mãe, você trouxe a vela? Trouxe. Vamos? E dá para o portão. O que você tá fazendo com esse sapato na mão? Mariana, o que a Mariana tá fazendo com o sapato aqui na mão? Amor? A Mariana tá com o sapato aqui na mão. Não tá muito. Gente do céu, eu não vi nada. Porque tá escutando. Olívio, o cachorro vai te pegar. Não fica no portão do vizinho, não. Escutou? Levanta, Olivia. Mariana, espera. Espera, Mariana. E ficam, então, adorando a Deus, ao mesmo Deus que nós acabamos de adorar, ao Deus que nós estamos adorando. Então, Deus, na sua multiforme sabedoria, nos dá essa estratégia por conta de amizades, não é por conta de fatores externos. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Me libertar e salvar. Já estamos de volta aqui em casa e eu tô, sei lá, tô com, não sei se é pressentimento, não sei se é coração apertado em relação ao meu sogro. Já tem duas noites que eu venho pensando nele e teve uma dessas noites que eu acabei sonhando com ele, gente. Então, vou estar orando por ele, peço que vocês olhem também. Eu não consegui voltar em Curitiba ainda, embora queira muito, porque eu gosto muito de Curitiba. Quero ver o que a gente faz para conseguir lá ver ele. Poderia ter feito isso no feriado, mas a gente tá economizando, porque a gente vai fazer a festa de aniversário do Ita. agora, né, ele vai completar um ano, finalzinho desse mês. Aí a gente vai fazer uma festinha para ele, porque a gente fez para as meninas, fez para a Mari, uma festinha da melancia, vocês lembram? A gente fez para o Liv um festão à noite com iluminação. E aí para o Ita a gente ia fazer aqui em casa, mas aí mudamos de ideia, porque lá na frente, quando ele vê as fotos, talvez ele se sinta menos querido, embora, né, ele entenderia se a gente falasse, ah, filha, a gente tá economizando e tal. Mas não é o caso, né, se a gente economizar um pouquinho, apertar ali ou deixar de fazer algumas coisinhas, você consegue fazer um negócio caprichado. Então a gente vai fazer a festinha dele, vamos fazer numa chácara, que eu já consegui alocar, e gente, eu fiquei até preocupada com essa questão do clima, né, mudar muito drasticamente. Então eu já vou estar orando essa semana em favor disso, porque a minha festa de aniversário foi assim, né, não veio quase ninguém, praticamente não veio ninguém, né, e eu não quero que no caso aconteça mesmo na festa do Ita. Então eu vou ficar de olho na temperatura, qualquer coisa, clima, né, eu adio para outro dia. Mas enfim, gente, precisava vir aqui terminar esse vídeo, hoje foi um domingo muito bom, ter meu pai aqui é maravilhoso. Nossa, muito bom, eu fico muito feliz que ele está vindo muito para cá, graças a Deus, e eu estou torcendo para ele mudar para cá. Eu fico na orelha do meu pai, ai pai, por que você não veio trabalhar aqui? O mecânico é bem valorizado, para ver se ele veio morar aqui, mas até agora ele não falou nada não, de vir morar aqui. Mas enfim, gente, obrigado por você que chegou até aqui, tudo dá graças, as coisas que aconteceram, graças a Deus, a gente não foi lesado em nada, né, financeiramente falando, mas oremos para as pessoas que foram lesadas e agradecemos a Deus que muitas vidas, né, ninguém, assim, até o momento eu não sei de ninguém que morreu por conta desse temporal, graças a Deus. Então, louvado seja a Deus, né, essas coisas econômicas a gente corre atrás para conseguir de volta, mas a vida, a vida é uma coisa que não volta aqui na terra, porque nós que somos do céu sabemos que a vida aqui, ela é passageira, mas Deus está reservando a vida eterna para aqueles que creem e confiam nas suas promessas, amém? E é isso, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha aqui na descrição, fiquem com Deus, tchau! O passado ficou pra trás, estou vivendo o novo de Deus, o meu futuro, Deus poderá, o que passou, 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 agora é minha vez.